Tanto faz o que se foi Lendas que um dia já foram nós dois Vai estar nas belas cores Do pôr do sol até cair a noite Flores que falam a língua do vento Traga pra perto de mim Sonhos que vivem no frio do inverno São como fogo pra mim Brilham nos olhos de alguém que um dia eu quis Ter só pra mim Tanto faz o que se foi Lendas que um dia já foram nós dois Flores que falam a língua do vento Traga pra perto de mim Sonhos que vivem no frio do inverno São como fogo em mim Brilham nos olhos de alguém que um dia eu quis Ter só pra mim Sonhos que vivem no frio do inverno São como fogo em mim Brilham nos olhos de alguém que um dia eu quis Ter só pra mim Brilham nos olhos de alguém que um dia eu quis Ter só pra mim Eu quis ter só pra mim Brilham nos olhos de alguém que um dia eu quis Eu quis ter só pra mim Eu quis ter só pra mim Obrigado.